Olha só, não é de hoje que a insegurança vem ocupando espaço aqui em Florianópolis. A capital cresceu, saiu daquele ranço provinciano, recebeu muita gente de fora com o sentimento de tranquilidade e segurança. Mas infelizmente esse crescimento acabou produzindo um alto índice de criminalidade que anos atrás não era nem cogitado por aqui. Aqui, facções criminosas viram oportunidades e se estabeleceram. O alto consumo de drogas é um mercado promissor para o crime organizado. Além disso, espaços onde o poder público não chega, esses espaços são facilmente ocupados por marginais. As últimas 24 horas confirmam a presença constante e ativa, lamentavelmente, do crime por aqui. Eu vou conversar com o Oswaldo Sagaz, porque a gente conviveu com uma chacina agora há pouco, até para saber como é que está a evolução das investigações. Boa noite, Sagaz, tudo bem com você? A polícia já encontrou alguém envolvido ou pessoas envolvidas com essa chacina que aconteceu na costeira? Oi Paulo, boa noite para você, boa noite a todos. Por enquanto, Paulo, só dois homens foram presos, isso ontem à noite mesmo. Eles foram detidos suspeitos de terem ajudado a facilitar a fuga dos bandidos que chegaram lá na comunidade atirando contra moradores do bairro Costeira do Pirajubaé. Mas os próprios criminosos que chegaram em três veículos, esses por enquanto não foram presos nem identificados pela polícia civil. A polícia está trabalhando para aprender e identificar esses homens que chegaram fortemente armados e efetuaram vários disparos que atingiram seis pessoas. Três homens morreram na hora e outros três foram encaminhados em estado grave e estão hospitalizados aqui na região da Grande Florianópolis. A polícia acredita que essa chacina tenha acontecido por causa da briga de facções entre facções, na verdade, que atuam aqui na nossa região por causa de pontos de tráfico de drogas lá na costeira do Pirajubaé. Mas, por enquanto, esses bandidos que efetuaram esses disparos não foram identificados e nem presos pela polícia. Ainda falando de segurança pública, hoje à tarde, mais um detento foi assassinado aqui no Complexo Penitenciário da Agronômica, onde nós estamos neste momento. O preso é Jefferson Conceição, de 23 anos. Ele foi assassinado por um colega de cela que já assumiu a autoria do crime. Agora, a Secretaria de Justiça e Cidadania abriu uma sindicância para apurar esse caso. Paulo, voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Sagazzo. Obrigado. Uma boa noite para você. Só não vê quem não quer, né? E, pelo visto, é uma estratégia do governo Colombo de colocar panos quentes na guerra estabelecida pelos comandos do crime em Florianópolis. Mortes em presídios. Foi o segundo essa semana. Embora não relacionadas essas mortes diretamente com o tráfico de drogas. Tiroteio estabelecido em algumas regiões, regiões críticas da cidade. Nós já temos regiões críticas da cidade. A gente já tem isso aqui em Florianópolis. Eu lembro quando eu fui morar no Rio de Janeiro, na década de 70, a cidade continuava até hoje, né? Ela é maravilhosa, mas, infelizmente, ela foi tomada por regiões críticas que hoje avançaram em toda a cidade. Essas regiões críticas que agora estão começando por aqui. É bom a gente olhar para o Rio de Janeiro. Inclusive, uma espécie de chacina está acontecendo em confronto de facções. A violência, na sua essência, chegou e se estabeleceu, tendo por base o tráfico de drogas, que, pelo visto, encontrou por aqui um fértil mercado consumidor. É bom olhar isso com mais dedicação e não apenas no campo do ataque, mas da preparação, da prevenção. Existe a inteligência na polícia, a polícia está trabalhando, a gente reconhece isso. Mas a velocidade do crime organizado é muito maior. O Sagaz acabou de dizer, né? Chegaram lá na costeira fortemente armados.